O Instagram lançou um novo recurso de bate-papo com o WhatsApp para empresas. É um botão que busca integrar as duas redes sociais a fim de facilitar as experiências dos seus clientes. Para muitas empresas, o Instagram é a principal vitrine virtual para entrar em contato com seus clientes, enquanto o WhatsApp funciona como um balcão de atendimento, onde os consumidores buscam mais informações sobre seus produtos, tirar suas dúvidas e efetuarem compras. Pensando em tornar a experiência mais simples para empresas e consumidores, agora o Instagram disponibiliza um botão para perfis empresariais, que leva os usuários diretamente para uma conversa dentro do WhatsApp. Até então, as empresas precisavam adicionar o número do WhatsApp dentro do perfil do Instagram anualmente. Com o novo botão, os clientes agora podem iniciar uma conversa muito mais rápida e muito mais fácil no WhatsApp sendo levados através do perfil do Instagram. As mudanças começam a aparecer para os perfis já nas próximas semanas. E aí, como você acha que isso vai te ajudar? Deixa aqui nos comentários o que a gente quer saber.